A gente vai começar a falar hoje do que são continuando aí dos bactérias gram-positivas, agora a gente vai para os bacilos gram-positivos, tá? E para tornar um pouco mais fácil também a questão da didática, a gente vai juntar, não na mesma aula, obviamente, mas dar uma sequência aí dos bacilos, são dois importantes bacilos gram-positivos que são formadores de esporos, tá? Tanto o gênero bacilos como o próximo que a gente vai ver que é o gênero clostridium, tá? Eles são os principais representantes de bactérias formadoras de esporos, inclusive tem um grande problema não só em saúde animal, mas também em saúde pública, né? Acho que o... Hã? Móveis, tá? Bacilos, especificamente a gente vai falar, tem esse nome obviamente pela forma, né? Então a gente vai falar a questão do bacilos, tem os clostridiums também, e o bacilos tem uma importância muito grande em saúde pública, né? E acredito que muitos de vocês já ouviram falar, inclusive já foi uso, né? Por parte dos bacilos na sua forma esporulada, foi utilizado em épocas aí na questão de bioterrorismo, né? E aqui o maior representante do gênero do bacilos, tanto em problema em saúde pública como também veterinária, é o bacilos anthracis, né? Que é o chamado anthrax. Então, se vocês lembram aí, e não é muito tempo que passado isso, tinha aquelas, né? As cartas que chegavam, alguns políticos, principalmente nos Estados Unidos, que chegavam e tinham um pó branco, né? Que inalavam, você tinha todo aquele esporo sendo inalado e que alojava daí nos pulmões e muitos ainda acabaram morrendo, né? Então o bacilos, ele é considerado aí uma potente arma química, né? Arma biológica que pode ser utilizada aí para questões terroristas, ou mesmo em guerras aí futuramente, tá? Não é o único, tá? Você tem bacilos não só a forma esporulada, mas você tem outras bactérias também, a gente vai falar bastante de uma bactéria que pode ser utilizada no bioterrorismo, que é a burcouderia, que é a causadora do mormo, por exemplo, tá? Podem estar associados aí também, tá bom? O gênero bacilos realmente tem esse nome, né? Pela sua forma, né? E por serem bacilos bastante evidentes, tem as formas bastante significativas de bacilos, são bastante alongados, mas são maiores comparados aos clostrídeos, então quando foram classificar viram que era uma forma padrão bacilar, então também determinou que o gênero fosse batizado, né? Classe melhor, nomeado como sendo bacilos, tá? Esse gênero. Então são bacilos gram-positivos, então são bastante retangulares, tá? Isso daqui é uma foto de microscopia eletrônica, microscopia ótica, bacteroscopia, que é justamente dessa forma que você observa uma cultura positiva, né? De bacilos após o crescimento. Então a gente nota, né? Que são bacilos bastante, né? Retangulares e os cantos aí, ó, né? Os polos da célula, justamente com cantos mais retos, tá? E muito comum também eles representarem em forma de cadeia, então na verdade eles não são classificados nem como estreptobacilos, tá? Mas é um arranjo do tipo estrepto, então eles são muito comuns aí obtidos nessa forma de cadeia, muito comum observar na bacteroscopia essa forma de apresentação, tá? Então são retangulares. Outro ponto que a gente nota, bastante comum aqui com relação à apresentação do bacilos, você pode estar observando bastante, isso é uma característica que diferencia o bacilos do gênero Clostridium, é a presença da formação de um endosporo na parte central do bacilo, tá? Então eles podem ser dependendo do móveis ou não, mas a grande característica é que são formadores de esporos. A importância que se dá hoje do bacilos, tanto em medicina veterinária como também na saúde pública, até na questão também de biossegurança de alimentos, que a gente vai ver que existe bacilos que podem aí causar intoxicação, contaminação por parte de alimentos, a gente vai falar de bacilos cereus, por exemplo, que é um importante contaminante alimentício, tá? A formação do esporo é que dá característica de resistência para esse bacilo, então muitos processos térmicos associados aí a preparativa, né, ou mesmo a manuseio ou mesmo a beneficiamento de alguns alimentos, eles tornam, os processos tornam-se, né, não é viável ao ponto de eliminar a forma esporulada do bacilo, tá? Então a grande parte do problema se deve justamente a essas características de resistência desse gênero aí que é a formação do esporo. E a gente pode observar que a formação do esporo ele se dá de forma central ao bacilo, tá? Então é muito comum a gente conseguir observar no processo de esporulação, o bacilo na sua forma central. Então é uma tendência de acontecer o que aqui? Você observar na lâmina tanto esporos como também a forma vegetativa já entrando em processo de esporulação, tá? E outro ponto que a gente faz uma analogia com o gênero clostridium é que o bacilos, a característica de esporulação dele é da inversa do clostridium. O clostridium, o grande problema que determina o crescimento do clostridium é que eles são anaeróbicos restritos, os clostridiums. Ou seja, em contato com o oxigênio numa cultura aeróbica, por exemplo, que se faz no laboratório, ele não vai ter, não vai haver crescimento, a menos que seja em ambiente anaeróbico, tá? Com relação aos bacilos é o contrário. O ambiente, a atmosfera gasosa não é um fator chave para que o bacilos entre ou não em esporulação. Então eles são aeróbicos ou anaeróbicos. Eles têm muito mais característica aeróbica, tá? Do que anaeróbica. Então é possível sim fazer uma cultura em aerobiose, comumente que é feita em laboratório, tá? Eles não entram em processo de esporulação. A gente vai falar o porquê disso mais pra frente, tá? Então uma condição, já adiantando um pouquinho do bacilo esporular ou não, é com relação a exigência nutricional. É uma bactéria bastante fastidiosa, é uma bactéria que necessita uma quantidade muito grande de fator de crescimento, de macro, micronutrientes em meio de cultura. Então meios simples de isolamento, de crescimento, eles não são suficientes para promover um crescimento ótimo para esse tipo de bactéria, tá? Então aqui só mostrando, né? Eles podem ser móveis ou não, dependendo do bacilos, da espécie de bacilos. Alguns apresentam flagelo, outros não apresentam, tá? O que vai dar a característica de motilidade com relação a isso, tá bom? Então tentem guardar essa imagem com relação a bacilos, que é um dos principais pontos diferenciais pra gente, com relação aos clostridium, tá? Pra gente diferenciar, inclusive, pra, né, na metodologia de laboratório aí pra diagnóstico também, tá? Quando chegar uma amostragem clínica ou algo assim. Tudo bem? Bom, né, então aqui, por exemplo, vocês, ele é forma esporal, porque você tem uma concentração muito, né, muito alta de oxigênio, nunca vocês vão encontrar na forma esporulada num animal vivo, por exemplo, tá? Então é justamente o processo onde não tem quantidade certa de nutrientes adequado pra manter a bactéria na sua forma vegetativa, ele acaba esporulando. Não tem interferência à questão de atmosfera gasosa, tá bem? Tanto é o que que, né, a gente que via nos casos, quando via lá os atentados terroristas lá por meio de cata e tudo mais, quando abria, que havia uma pressurização dentro do pacote, que abria a cata, aumentava a pressurização e você tinha, né, a suspensão daquele pó branco, que na verdade eram milhões e milhões de esporos de bacilos anthracis e a pessoa inalava. Quando inala, ele sai dessa forma esporulada e ele volta pra sua forma vegetativa. E é nessa forma vegetativa que ele determina, obviamente, todo o processo de lesão tessidual danoso e que leva, inclusive, a um problema de choque anafilático e morte também dessa pessoa, tá? Em animais é a mesma coisa também, tá? Lógico que não vai haver um esquema de bioterrorismo em animal, né? Tá? Mas não, pulverizar pó branco lá no plantel, não tem nada disso, tá bom? Bom, aqui é só mostrando uma outra característica dos bacilos, que é essa cápsula bastante espessa aí em cima da parede celular bacteriana, tá? Essa cápsula espessa aqui, logicamente, é uma imagem, né, feita aí em computador, mas justamente pra gente ter uma ideia da noção do quanto é espessa essa cápsula e o quanto essa cápsula, né, protege a parede celular da ação de proteínas, né, de proteases, melhor dizendo, tá? E também da ação danosa do organismo frente ao combate natural a essa bactéria. Ou seja, muitas partes dessa cápsula ela é tida como um fator de virulência da bactéria, tá? E que muitas das vezes ela, você tem um fator antifagocitário também. Tá impedindo a efagocitose ou até a identificação dessa bactéria pelo sistema imune, tá? Isso acaba debelando, não torna ela totalmente identificável, mas é, ela é, promove essa, consegue bular um pouco o sistema imune também, tá? Então, além de apresentar, né, essa cápsula, a questão aí, a ação, e ela se mantém, acabei esquecendo de falar, mas isso dá pra gente ter uma ideia, a questão da micro geral também, que ela se mantém nessa forma, né, nesse arranjo aí de corrente justamente porque é os pontos, né, você tem uma duplicação de aumento transversal, aqui a formação do septo, e aí ela se mantém ligada em decorrência da sua reprodução, né, da sua divisão bacteriana, tá? Duplicação bacteriana, melhor dizendo, né, usar o termo certo, tá bom? Então, em medicina veterinária, tá, a gente tem duas espécies principais de interesse, que é o bacilos anthracis, tá, é o causador de uma das doenças aí bastante disseminadas, não só no Brasil, como também em várias partes do mundo, principalmente aí em bovinos, que é o chamado carbunculo, tá? O carbunculo hemático, é uma doença de notificação obrigatória, tá certo? A gente vai ver comparado também outros clostridium, que vai causar uma outra doença semelhante, tá, mas o carbunculo hemático, ele causa aí uma doença sistêmica em bovino e que leva à morte em poucos dias também, tá? E geralmente está associado aí em surtos, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente dessa doença, tá? E por outro lado, a gente também tem outra espécie de bacilos, que são os bacilos cereus, tá? Esse não tão diretamente envolvido em enfermidade animal, mas como é a atuação do médico veterinário na área também da biossegurança alimentar, né? Então está relacionado à contaminação, que pode levar a alguma alteração, né? Algum processo de doença, mas geralmente é mais raro, nos animais, mas que é geralmente vinculado por alimentos, principalmente grãos, depósitos de grãos, você tem aí a manutenção desses bacilos, principalmente da sua forma esporulada, e quando o animal ingere, ele sai do processo de porulação e acaba virando na sua forma vegetativa no trato gastrointestinal do animal, tá? Bacilos cereus já foi identificado também em processos de aborto também, problemas reprodutivos, mas isso são achados, são bem raros de acontecer, tá? A relação é isso. Então tanto na saúde animal como saúde pública vai ter o problema, obviamente, se aqui você tem contaminação de grãos, né? Logicamente o ser humano quando ingere também, foi podo manuseado aquele alimento, ele pode estar ingerindo bacilos cereus também e determinar aí infecções também na saúde pública, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, gente, com relação até agora a características gerais, a espécie de interesse? Como o bacilos anthracis tem uma importância maior comparado aos cereus na medicina veterinária, a gente vai pegar o bacilos anthracis mais como o foco maior da aula, tá? Para a gente estudar hoje aqui, tá certo? O bacilos é uma bactéria que a gente chama de saprófita, né? Assim como também a gente vai falar de outras bactérias, como também a própria... O próprio Clostridium também, né? Eles estão presentes no solo, tá? Saprófita é justamente o que você tem, onde você não tem nenhuma diversidade no meio ambiente para aquela bactéria. Então a bactéria consegue sobreviver por muito tempo ali, visto que também a gente está falando de uma bactéria que tem capacidade de esporulação. Então a resistência é muito maior, ela fica ali em qualquer ambiente adverso. Faltou nutriente, ela esporula e fica ali na forma esporulada até aparecer novamente um local adequado de temperatura, atmosfera gasosa, que não é o caso aqui, mas principalmente de nutriente. Voltou nutriente, ela entra no processo de novo de germinação, tá? E volta a você ter. Então no ambiente, ela está na sua forma esporulada. Por que que no ambiente ela está sendo forma esporulada? Porque ela não tem nenhuma... Porque principalmente ela tem uma exigência muito grande nutricional. E muitas vezes o local que ela está no ambiente depositado, sendo eliminado ali, é na sua forma esporulada. Ela permanece forma esporulada porque ela não tem nutriente suficiente para manter o estado de metabolismo, seu estado vegetativo. Então no ambiente, ela sempre vai estar na sua forma esporulada. No organismo vivo, no hospedeiro, obviamente ela vai estar na sua forma vegetativa. Ela sai do processo de esporulação. Só para a gente ter uma ideia, no ambiente, as formas vegetativas duram de uma a duas semanas. Isso para uma bactéria é totalmente inviável. Frente que aí necessita ela entrar em contato de novo com um ser mais superior para colonizar aquele tecido, para tentar aí fazer crescer e se desenvolver, multiplicar. Ter o seu crescimento bacteriano. Mas o que mantém o bacilos, logicamente, como tendo importância veterinária, é que a forma esporulada, obviamente, dá uma característica quase infinita de resistência. Frente que a gente está vendo uma das formas mais evoluídas, desenvolvidas para manter o material genético intacto. Que é essa a importância do processo de esporulação. Há toda uma formação de uma camada toda calcificada, de alta resistência, em volta do material genético, do DNA, tanto plasmidial como também DNA cromossomal, que mantém aquela bactéria viável. A partir do momento que entrou em contato com um ambiente que tenha nutrientes suficientes para você ter o metabolismo novamente daquela bactéria, entra no processo de germinação. Então, a perda de toda aquela camada de calcificação, formação de uma nova parede celular, membrana plasmática, citossom e por aí em diante. Com relação a isso. Então, é na forma esporulada que você vai encontrar muito mais a bactéria. Por quê? Porque daí ela não tem exigência, ela cessa o seu metabolismo. Então, obviamente, que a ingestão de esporos, seja de forma direta ou indireta, transmitida aí, entre o animal, de o ambiente para o animal, é onde daí você vai ocorrer germinação e desenvolver a doença no animal. Então, o ambiente, ela sempre vai estar presente na sua forma esporulada, já que a forma vegetativa, por ela ser altamente exigente nutricionalmente, ela não vai encontrar os nutrientes adequados e vai esporulada da mesma forma. Diga, Zé Dona. Tá com dúvidas? Em bacteriologia, quando a gente fala de forma vegetativa, a gente fala de forma reprodutiva. Onde apresenta metabolismo, ela está na sua forma. É diferente que fica em estado vegetativo, é isso que eu estou querendo dizer? Que fica parado, praticamente, atônito, qualquer coisa. É diferente. Isso é mais termo técnico. Esporulada, obviamente, sim. Só a bactéria, só a bactéria, tá? O metabolismo mínimo, mas que mantém ela viável, a ponto de se poder ainda promover a duplicação bacteriana. A forma vegetativa, a gente entende por isso. Tá bom? E aqui a grande dificuldade, né, gente? Tanto é que vocês sabem, ou se a professora Suzana falou pra vocês na aula de controle de micro-organismos, na micro-geral, né? A que se dá o limite de temperatura, por exemplo, de um autoclave? Ao ponto de a gente poder afirmar que houve esterilização daquele material. Porque chega ao ponto onde justamente a temperatura associada à pressão, ela consegue eliminar, inclusive, esporo bacteriano, né? Que é a alta forma de resistência, tá certo? Então, pra inativar uma forma esporulada do bacilo, é necessário a essas condições de temperatura e também de tempo de exposição. E é justamente isso que o associado ao autoclave ainda é mais, tem maior segurança porque associa ainda a pressão, né? Já olha que a temperatura é mais de 121 graus por pelo menos 5 minutos a 10 minutos, que é a temperatura atual de autoclave, tá? Pra promover a inativação. Fixação por calor. Isso é importante, gente. Aqui eu coloquei esse dado aqui que encontrei uma vez um artigo falando do grau de risco que um laboratorista, um microbiologista, um aluno, é exposto frente à tentativa de isolamento, né, de identificação bacteriana em laboratório, tá? Então, a gente, né, jamais colocaria vocês aí pra isolar bacilos. Por quê? Porque o esporo, ele é altamente resistente. Então, quando a gente faz fixação por calor na lâmina, vocês não fizeram isso pra coloração de grã? Né? Pega uma lâmina ali, coloca a colônia, dilui em água, né? Purificada, depois vai lá no bico de buzzi pra evaporar e esperar. Essa temperatura de fixação, ela não é suficientemente capaz de destruir um esporo. Então, a forma vegetativa ali, ela vai começar a expurular e mesmo assim, isso torna ainda o potencial infectante. Então, mesmo com a colocação de grã, mesmo toda essa fixação pelo calor, isso ainda torna viável aquela bactéria a causar doença. Então, muitas vezes, por contato, contato aí, né, vocês podem estar se contaminando aí num processo aí de identificação bacteriana. Então, isso daqui é um ponto importante, né, que muitas vezes, por ser tão simples, acaba até passando despercebido. Mas, dependendo da bactéria, há um risco, sim, de contaminação. Tá? Professor, essa temperatura, se deixar por esse tempo, ela ainda fica resistente? Fica resistente. Ela consegue resistir a uma temperatura de 160 graus Celsius por até 60 minutos. Então, é uma... Lógico, a gente tá falando dessa forma exporulada. Então, se a gente pega, por exemplo, a questão, né, que muito é utilizado, bacilos antracis mesmo, como ele tá no solo, muitas vezes você tem contaminação de instalação, uma das principais ferramentas pra uso de controle, de limpeza, né, inclusive pra dejeto, qualquer outro patólico, é você usar a vassoura de fogo. Então, né, de pegar uma labaria de mesa, pegar lá nas chamas e passar, principalmente em tela de aviário, né, em instalação mesmo, em que pega, muitas vezes, passa a vassoura de fogo ali. Isso não é suficiente pra inibir a presença dos esporos ali. Tá? Porque você tem que manter contato ali, né? Agora, manter a vassoura de fogo por meio que seja aí 10 minutos numa superfície, ela vem, você vai botar fogo em tudo, né, somente com isso, tá? E além disso, a forma exporulada, como vocês viram também lá na micro geral, ela é resistente a desinfetante. Todo a desinfetante. Isso pode ser, inclusive, ácidos, você não determina, né, é impossível você eliminar esporo com parte disso daí. Somente associado à temperatura, pressão e umidade, tá? Que você consegue estabilizar a estrutura do esporo. Tá certo? Então, é no ambiente que ele vai estar presente na forma esporulada. Isso daqui, gente, esse ciclo aqui que eu mostrando pra vocês, é o que forma o grande problema com relação a bacilos, tá? Então, o bacilos, como também o clostridium, a gente vai falar disso mais pra frente, ele tá muito associado em áreas infectadas, tá? Então, regiões, geograficamente falando, que são mais contaminadas, mais infectadas do que outras. Então, muitos locais onde você tem casos de bacilos anthracis se deve à característica de manutenção da bactéria ou da forma esporulada no solo. Então, muitas vezes, o que que faz? Se o animal, ele vai pastar, vai pastar, vai ingerir ali, e juntamente ali ele tá ingerindo os esporos. E a partir do momento que ele ingere os esporos, o organismo, a bactéria, encontra novamente no organismo do animal todas as condições de crescimento, né, condições da atmosfera gasosa, nutrientes, tudo mais, de forma adequada, e que antes estavam em processo de esporulação, agora eles voltam o quê? Em processo do quê? De forma vegetativa, tendo metabolismo, e aí vão determinar a doença no animal, que aí também vira um ciclo. O que que vai acontecer com esse animal ali morto? Vai se decompor ali no ambiente, vai liberar todos esses esporos, uma quantidade muito grande, enquanto tiver oxigênio, tiver nutrientes, a bactéria vai estar se multiplicando, e quando chega, diminui o número de nutrientes, a morte bacteriana, aquela curva de crescimento que vocês viram lá, lembra? Fase lag, fase log, fase, né, o platô lá de manutenção, lá, estacionário, e depois a fase declínio. Fase declínio não exige pra bactéria esporulada. Você tem manutenção dessa bactéria, porém, na sua forma esporulada. Então, onde começa a cair o número de nutrientes, você vai ter que começar a ter o processo de esporulação, o que é uma forma de manutenção daquela bactéria, do bacilos anthracis, no solo, na vegetação ali presente. Tá? E como dura décadas aí, sem qualquer processo, resistente à radiação solar, falta de umidade, você tem uma novo, né, um outro animal vai pastar ali novamente, vai ingerir ali, vai novamente o esporo, e vira um ciclo. Então, as áreas, elas estão, geralmente é uma doença que a gente chama o carbunclemático, como uma doença endêmica, ou seja, próprio, comum de uma determinada região, que algumas são mais contaminadas com esporos, outras são menos contaminadas. Tá? Então, está muito associado, é uma região sempre comum com relação aí, o carbunclemático causado pelo bacilos anthracis. Tá bom? Oi? Muito difícil. O que você pode fazer, logicamente, que quando, como que a forma de você controlar essa infestação, por esporo, vamos colocar assim no solo, essa contaminação, é você tratar justamente o animal contaminado. Então, dá início, você tem, como ele está na sua forma vegetativa, essa bactéria está sensível ao antibiótico, está sensível ao tratamento adequado. Então, daí o uso antibiótico, mas você elimina a forma vegetativa, você quebra esse ciclo, você não vai ter mesmo eliminação, né, por isso. Dá tempo, dependendo da situação, dá tempo. Só que, logicamente, quando, qual que muda? A gente está falando de grandes animais, a gente está falando de animal de produção. Muitas vezes você tem produção extensiva que você não vê o animal. O animal, se for uma bovinocultura leiteira, tudo bem, é muito mais intensivo, você está, lida diária com o animal, você está observando. Agora, uma pecuária extensiva de corte, como é que você vai ver todo dia esse animal? Em menos de 48 horas, o animal vai a óbito. Então, quando você vai atrás do animal, você vê lá uma cacaça deteriorando no meio do pasto, o que é importante. E, lógico, aqui também tem a ver o custo-benefício, de você manter um animal, dependendo da produção, com bacilos. E, logicamente, é uma doença que é uma zoonose. Logicamente, que é um animal que morre por bacilos, por bacilos antrasse com carbono climático, fica imprópria qualquer utilização daquele animal para consumo, seja para carne natura ou mesmo para embutido ou carne processada. Por quê? Porque ele vai esporular, se não são métodos que acabam inibindo a manutenção da esporulação. Então, clínica de grandes animais, você tem um outro fator que é a questão do custo-benefício também. Mas, logicamente, o uso antibiótico aqui seria o melhor momento para você tratar justamente aqui. Já que o esporo você não tem como eliminar da terra, não é difícil, impossível, qualquer via de você fazer o custo é muito alto, como você vai fazer toda uma nova reforma de pasto. Então, não está ligado somente à vegetação, ele está no solo, está impregnado no solo. E uma grande quantidade também. Está certo? Há contaminação também quando há um derramo, quando derramo de mal, como é esse mesmo. Também, também, também. O ideal, o que você deve fazer quando o animal morre por cabum climático? Incinerar, é destruir. Abrir uma vala, joga ali óleo diesel, pega fogo para destruição da carcaça mesmo. que fica mantendo por grande tempo a temperatura elevada pela própria incineração e depois joga cal ainda em cima, tampa com pedra e depois coloca a terra. Daí sim, é uma forma efetiva de você eliminar. Tá? Não, problema. Oi? Se o abateu, o animal que está infectado com o bacilos, ele não vai destruir o cozimento normal da carne? Não, não. No bacilos, não. Porque o cozimento, mesmo assim, depende da forma, né? Mas é aquela questão, não atinge uma temperatura, ele não dura por muito tempo. A forma, por outro lado, sobrevive ao processo de cozimento. Salva, não sei se por muito tempo. O abate, ele vai estar na forma vegetativa, né? Isso, ele vai estar na forma vegetativa. Só que quando você começa a ter uma temperatura, isso é uma característica em própria sobrevivência da bactéria. O que ela vai fazer? Ela vai esporular. Então, esporulando, isso é um processo rápido do processo de esporulação. A carne é congelada, o nosso de ser vendido, então... Também. E o congelamento mantém a forma vegetativa. O congelamento, a bactéria, a forma vegetativa, ela se mantém durante o processo de congelamento. Não tem como, antes de matá-la, não. Espor ela, para ter um impacto para conseguir ter... Daí você acaba degradando toda a carne também, né? Né? Ao se desse detalhe. Exatamente. Há alguma coisa visível na hora de vestir na serenária? Pelo sinais clínicos do carbuncle. Você vê justamente o animal com edema, edemaciado. Só que como que é um curso muito rápido da doença, a evolução clínica é muito rápida. Então, a morte do animal é muito rápida. Então, geralmente, quando você pega um transporte, você vai bater num frigorífico, que seria com inspeção, mesmo que seja municipal, federal. Tem uma carne de lá. Ah, você tem todo um edema, inclusive musculatura, ela fica toda hiperêmica, começa a ter necrose. Mas ele está tomando na carne, já cortado. Então, exatamente. O animal com carbuncle, a carne nunca vai ficar parecendo sadia, normal. Porque é uma infestação tão generalizada, e não é principalmente pelo local que a bactéria é atingida. A bactéria, o problema dela, que causa uma infecção generalizada, é que a bactéria elimina toxinas que vão sendo importantes, que a gente vai chamar de fator de necrose, fator de edema. Então, você tem um edema generalizado de via, você tem um inchaço muito grande, você começa a ter necrose de fibra muscular. Isso na forma generalizada porque a bactéria elimina essas metabólicas que organizam uma toxina. Então, uma carne de um animal com carbuncle, mesmo que ter sido lá na hora da bate, bateu e vê, você tem áreas ali totalmente necrosadas, você tem áreas de degradação de tecido muscular. impossível, dificilmente você vai ter uma aparência de carne normal. Então, isso pode ficar sossegado. Se for uma carne inspecionada, sim. Agora, na banquinha lá, que o cara pega a carne ali, você pode ter alguma coisa assim. Por que que não é de notificação obrigatória? Não, ela é de notificação obrigatória. É sim. Carbocleimático, sim. Bacilisantrase e até pelo potencial zoonótico que também tem. Mas são casos esporádicos. Vocês vão encontrar, por exemplo, geralmente a doença aparece como se fossem surtos. Então, não é durante toda... Mesmo uma área contaminada, não é durante toda a época do ano que você vai ter animal lá contendo o cabúnculo, por exemplo. São surtos esporádicos, seja em uma determinada época do ano, mas que também não se repete todo ano na mesma época. Isso que é importante também salientar. Por ser esporádico, não é comum, não é regular o ciclo de aparecimento da doença. Pode aparecer ou não, independente da fase do ano. Tá? Bom, aqui a gente vai começar agora só mais a parte do Bacilisantrase, gente, que é até um pouco mais simples essa aula. Pela característica também, inclusive, de diagnóstico, pela parte da bacteroscopia, você fecha basicamente o diagnóstico, não necessitando muito de provas bioquímicas. Tá? Então, a própria bacteroscopia já te dá praticamente aí 90% de você já detectar não só o gênio, mas também a espécie. Principalmente porque você tem uma quantidade de espécie de interesse veterinário, cujo viria numa amostra clínica, por exemplo, pra você, tem uma quantidade muito baixa, né? A única que eu tô falando aqui pra vocês é Bacilisantrase e você tem o Baciliscereus, só que o Bacilisantrase, a forma de infecção, até determinar uma suspeita clínica que faz com que o veterinário colete uma amostra em caminho pro laboratório de bacteriologia, né? Geralmente, ou é fragmento de tecido, ou é um exudato, não tem nenhuma relação com o que o Baciliscereus causa. Então, já você tendo informações de onde aquela amostra é proveniente, de qual espécie animal, do que consiste aquela amostra, se é um exudato retirado da epidemia, por exemplo, se é uma parte de um lavado, tá? tráquio bronquial, que seja, tá? Aquilo já te dá indícios que é o Bacilis, que pode ser o Bacilisantrase caso você identifique uma lâmina dessa forma aqui, tá? Então, o que é importante a gente observar na bacterioscopia pra gente fazer o diagnóstico de Bacilisantrase é justamente essa foto aqui. Sei que não está muito boa aí, tentei tirar com o celular isso daí na época que eu trabalhei num laboratório lá no Paraná, mas justamente vinha lá, Bacilisantrase dessa forma. E o que é outro ponto-chave? Não sei se vocês estão conseguindo observar, apesar da foto estar difícil, né? Aqui observar tem algumas células, mas creem, tá gente? A fé move todo mundo aqui, tá? A presença do esporo central, então tem algumas áreas aqui, se vocês estiverem perto, se o Manuel está mais perto aqui está conseguindo ver, mas assim tem que rezar pra ver, tem que ter fé, tá? Tem alguns pontos aí justamente que são aí os pontos de esporulação do endosporo, tá? Tá bem? Algumas situações do Bacilisantrase, ele pode estar apresentando cápsula ou não, tá? O que significa essa questão da presença de cápsula ou não? Se ele está num ambiente, né, rico em nutricional, né, nutricionalmente, ele vai ter muito mais energia, muito mais combustível, entre aspas, pra poder fabricar, pra poder sintetizar, né, o seu metabolismo. metabolismo. Então, em ambientes altamente ricos, como, por exemplo, cultura bacteriana, quando você está analisando, utilizando um meio adequado pra ele, há uma tendência de você ter a formação de uma cápsula ainda mais espessa, que inclusive dá uma consistência viscosa pra colônia quando você isola ela em laboratório, que é diferente isso no animal, tá? Então, isso é justamente formado por essa, por esse polipeptídeo aqui glutaminizado, tá? polipeptídeo de glutamil. Então, você tem a formação aí, né, de uma camada bastante espessa em volta da bactéria dessa cápsula, contendo esse polipeptídeo que dá essa característica viscosa pra colônia também, tá? Em laboratório, isso em colônia aeróbica, tá? A gente vai falar mais pra frente. Tudo bem, gente? Tá? Então, isso aqui a gente já fecha aí a parte de diagnóstico, tá bom? Mas a gente vai falar alguns meios de cultura mais pra frente. Um ponto que é importante, isso a gente vai falar na disciplina de enfermidades infecciosas, né? Quando aí, obviamente, a gente vai tratar do carbunclemático mesmo, tá? Mas o que é importante a gente saber, como faz parte, a gente tá estudando a parte tanto de as características morfológicas, características bioquímicas, né? Ou mesmo metabólicas da bactéria, pra gente ver que o bacillus anthracis, um dos fatores que determinam uma ampla, né? Uma severidade, uma alta patogenicidade dessa bactéria são as chamadas toxinas ou holotoxinas do bacillus anthracis. O que significa isso? São restos metabólicos, frutos do próprio metabolismo bacteriano, né? Os metabólicos são isso, tá? que justamente são servir como fatores de virulência pra bactéria. Todo mundo lembra o que são fatores de virulência? São fatores, são características tanto morfológicas, né? Moleculares metabólicas que a bactéria, o resto do metabolismo, como a gente tá falando aqui, que tem a função de promover o crescimento bacteriano e isso acaba determinando maior severidade à presença dele pra um animal, tá? o que vai determinar uma maior virulência, um agravamento da condição sanitária daquele animal, tá? Dentre essas toxinas proteicas, a gente destaca três, tá? Que são importantes metabólicos bacterianos eliminados ali na sua forma vegetativa, sempre lembrando que o bacillus anthracis, ele tá na forma vegetativa no animal, né? Não na forma esporulada, ou seja, ele ainda mantém metabolismo. Tendo metabolismo, ele vai produzir, tem o metabolismo normal e vai produzir, secretar aí diferentes tipos de toxinas, né? Que são proteínas, até fica aí uma redundância falar que é toxina proteica, né? Uma holotoxina, tá? Que a gente vai começar a falar agora, tá? São esses três aqui principais, que é o chamado fator de edema ou holotoxina 1, fator protetor de antígeno, ou também chamado holotoxina 2, e fator letal, como também chamado de holotoxina 3, tá? Esses dois temas, ou o fator letal, holotoxina 3, por exemplo, vocês vão encontrar em diferentes livros, tá? Mesmo os mais atuais, isso varia de autor para autor, então alguns chamam aí, ou mais de fator letal, edema, mais descrito nos artigos científicos de pesquisa, tá? Na bibliografia, vocês vão encontrar muito como holotoxina 1, 2 ou 3, tá certo? O que que cada toxina faz? Isso é importante a gente saber, até pra gente entender mais pra frente, isso aí que o foco não vai ser agora, pra gente entender a patogenia do carbuncle, hemático, mas é importante saber o porquê que essa bactéria ela é tão nociva, ela causa tanto problema, né? E que determina uma evolução da doença de uma forma muito rápida também, tá? Causando a morte, inclusive, do animal. Tá certo? Vou começar a falar aí da holotoxina 1, que é o fator de edema, né? Então isso já dá pra gente ter uma ideia qual que é o resultado da liberação dessa toxina e o que que causa no animal, né? Um edema generalizado e é justamente isso que acontece. É uma toxina que age no endotélio vascular aumentando a permeabilidade vascular. Então você tem aí praticamente uma vasodilatação e isso faz com que o organismo perde, perca muito líquido saindo do espaço intravascular pro espaço intersticial. Então o que que vai acontecer com o animal? A formação de um edema generalizado. E isso não tem local de ocorrer. Sempre lembrando que a bactéria ela é ingerida, ela entra nessa forma vegetativa ou inalada também. Então ela vai pra locais que tem uma alta vascularização. Então quando ela secreta essas toxinas, rapidamente essas toxinas atingem a circulação sanguínea e aí por diante tem todo o efeito em toda a parte da circulação. Principalmente circulação periférica. Tá? Que é quando você tem maior pressão pela capilaridade também dos vasos. Então você tem aumenta a veabilidade capilar, facilita a perda de líquido causando o edema no espaço intersticial como também a perda por meio no trato entérico também. Não que cause uma diarreia profusa, mas ocorre a perda também de eletrólitos. Tá? Certo? Então logicamente o fator de edema já dá pra gente ter uma ideia do que causa. O fator protetor de antígeno é assim chamado justamente porque ele tem uma relação uma forma de burlar, de não ser tão indutor de resposta imune, ou seja, ele protege o fator protetor de antígeno, seria uma forma aí que ele vai fazer justamente potencializar a ação desses dois fatores aqui. Tá? O fator protetor de antígeno é assim chamado porque essa proteína aqui ela fica conjugada, ela fica ligada ao fator de edema e também ao fator letal. Justamente pra esses dois fatores poderem atuar. Tá? Então essa toxina chamada de fator de edema pra ela atuar no endotelio vascular ela tem que estar ligada com essa outra toxina aí com esse outro fator protetor de antígeno. Como se fosse uma coplagem. Tá? Aí esse pra poder se ligar a célula e aí causar toda essa permeabilidade vascular. Tá certo? Então ela tem uma função metabólica justamente pra ação direta aí do fator de edema e o fator letal. Tá certo? Ela não age sozinha ela tem que estar ligada a esses dois fatores. Tá bom? E o fator letal né? O que ele vai causar com o animal? A morte do animal? Sim. Tem a ver com a letalidade sim da doença. Tá? Na infecção. Olha o que vai acontecer aqui ó. Olha lá. Unindo agora micro com imunologia. Né? Ela vai liberar uma alta concentração promover uma liberação muito grande de interleucina 1. A interleucina 1 é um dos principais fatores mediadores do estímulo de uma resposta imune como também de resposta inflamatória. Tá? Resultado disso você vai ter uma inflamação generalizada e vai ser ativado também células citotóxicas. Tá? Como linfócito t-citotóxico e células natural killer. Tá? Que isso vai promover uma apoptose generalizada nas células mesmo não tendo infecção né? Não tendo a identificação como células estranhas justamente você vai ter permitir uma liberação uma liberação de grande quantidade dessas proteínas citotóxicas dessas células que são liberadas na corrente sanguínea consequentemente você vai ter uma apoptose generalizada em algumas células que vão chegar também a alguns órgãos e aí você tem falência questão dos órgãos também do animal. isso tem uma série de fatores relacionados à patogenia tá bem? Então mesmo só para concluir aqui você tem o fator de edema fazendo com que o animal perca líquido ou seja diminuindo o volume intravascular você tem um fator letal associando ainda o próprio organismo a liberar grânulos ali da questão do citotóxico como granzimas a gente vai falar de porinas uma série de fatores que tem nessas células citotóxicas determinando a apoptose das células do organismo principalmente em órgãos altamente vascularizados baço e fígado então como é que vai ser a sobrevida desse animal infectado? a tendência é que tem uma falência praticamente rápida dos órgãos e consequentemente uma perda aí de líquido o que inviabiliza a manutenção da vida desse animal certo? diga aí não, não ele vai promover a liberação do próprio corpo simplesmente pela identificação dessa bactéria ela vai ser tentada justamente ela vai ser identificada como um corpo estranho ela vai ser fagocitada e parte dos macrófilos já vai ter uma liberação maciça de interleucina tipo 1 tá? que aí vai promover toda uma reação em cascata chegando ao vopitose das células tá certo? tá bom? essas são as três principais mas associada aí correndo por fora tá? são a hemolizinas né? então justamente o que vai determinar isso só que a hemolizina é uma característica que não é vista como potência de saúde pública ela só é vista em infecções quando você tem infecção por par do bacillus anthracis em ovinos caprinos e coelhos ou seja é um fator de virulência identificado experimentalmente tá? não sabe se essa realmente tem ação né? causando a hemólise no momento normal que poderia obviamente agravar ainda mais o quadro tá? mas a hemolizina foi outro fator aí de virulência outra holotoxina aí identificada produzida pelas cirurgias anthracis mas experimentalmente tá? a gente aí em ovinos caprinos e coelhos mas sabe-se que tem afinidade que isso pode causar hemólise nesses animais também tá? mas a campo assim clinicamente que a gente vê nunca foi detectada nenhuma relação pelo menos naturalmente identificada bom ou seja junta o fator de edema com o fator letal e sempre lembrando que o fator protetor de antígeno pra que essas daqui esses fatores atuem tem que estar associado o fator protetor de antígeno a cada um desses fatores aqui vai determinar a alta letalidade que a doença é caracterizada tá? então a gente tem uma doença que o carbunclemático ele apresenta uma baixa morbidade né? uma baixa morbidade porém a mortalidade de quase 100% tá? pela evolução muito rápida da doença também tá? e por acometer animais de produção maior parte das vezes em decorrência aí da pastar né? desses animais pastarem ingerirem aí pelo menos os herbívoros em criação né? de produção isso geralmente leva a morte diga conseguia conseguiria só que aí vem a questão do custo-benefício né? então muito animal muitas vezes esse animal pela evolução rápida nem chega as vias de você tentar fazer esse tipo de tratamento né? e a bactéria quando você entrar em contato com com a gente né? a bactéria não não ela vai manter ela entra na sua forma vegetativa no organismo pessoa tanto é que quando você é feita a inalação eu digo isso na saúde pública né? logicamente você tem muito mais vias para tratamento né? identifica porém é uma antibiótico terapia muito agressiva por quê? porque a bactéria se desenvolve muito rapidamente e quando ela já entra na forma vegetativa já está liberando esses fatores aqui né? então a evolução da doença é muito rápida logicamente a população humana o tratamento é muito mais acessível também né? em relação a isso tá bom? aqui é só uma determinando aqui gente que eu mostro para vocês aqui mais essa questão da ação dessas toxinas dessas holotoxinas então a gente tem aqui a bactéria liberando o protetor de antígeno o fator letal e o fator de edema então aqui só mostra um esquema né? justamente o que que ela vai determinar na célula né? causando a morte aí tanto por apoptose né? que a gente vai mostrar pelo fator letal que vai determinar aí que vai quebrar tem toda uma série aí de questão de segundo mensageiro e tudo mais que vai quebrar aí toda a cadeia metabólica da célula determinando uma apoptose né? induzida aí por essa holotoxina e o fator de edema que vai fazer com que a bactéria mude todo o mecanismo de transporte né? o ampicíclico aqui ó todo mundo lembra aí são doutores em bioquímica né? tem toda uma quebra do metabolismo celular alterando fazendo com que as células elimine aí completamente uma grande quantidade de água permitindo aí né? determinando a lise celular também tá? então isso aqui pode ser tanto uma célula né? endotelial por exemplo a que promove pode determinar isso daí tá? como células subcutâneas como também qualquer tecido tá? que a bactéria colonize você tem a presença são células permissivas da bactéria sempre lembrando que aqui a gente tá falando de tropismo não tem relação com receptor e todas essas células tem receptores pra esse protetor de antígeno tá? que sempre vai estar associado a esses fatores letais e fator de edema também tá bom? dúvidas com relação a ação do fator letal o fator de edema não? bom aqui agora é só citar pra vocês a parte de crescimento né? de cultura bacteriana que a gente pode simular em laboratório tá? a gente tem uma diferença com relação a bacilos antracia pela ampla faixa de crescimento tá? então por exemplo a gente pode utilizar a temperatura como fator diferencial pra gente conseguir chegar até a espécie também tá? então de 12 até 44 graus celsius é a faixa de crescimento tendo um crescimento ótimo a 37 graus celsius ou seja temperatura corporal né? muito relacionada aí então 24 a 48 horas tá certo? então você tem aí um processo de crescimento onde você vai observar a presença lógico isso daqui no meio altamente rico em nutrientes e também fatores de crescimento tá certo? olha o tempo de germinação aqui tá? em torno aí de 10 a 15 minutos você tem germinação geralmente o que você pode fazer pra melhorar esse tempo de germinação é promover aumento da temperatura tá? naquela cultura então isso facilita também o processo de germinação e o crescimento também tá? o agar sangue ele pode ser utilizado tá? mas geralmente você vai ter colônias né? até consideradas grandes aí só que contornos irregulares tá? você tem uma colônia mais friável mais quebradiça tá? e você tem esse contorno mais irregular não formando né? um contorno bastante característico aí em agar sangue tá bom? então contornos reguláveis friáveis e que em livros alguns vocês podem encontrar essa denominação aí como cabeça de medusa né? coisa americana que geralmente facilitar ele denomina uma forma ali tá? livros principalmente de autores americanos usam bastante essa denominação tá? tudo bem? aqui só promovendo ver o quanto essas bodas aqui são irregulares aqui é em agar base que pode ter crescimento tá? todo mundo sabe que o agar sangue ele é um meio nutricionalmente rico né? justamente pela composição pelo sangue que você tem ali então você tem um aminoácido você tem uma série de fatores de crescimento como também micro e macronutrientes né? então seria o meio mais adequado pra você tentar isolar porque ele é um meio não seletivo então quando chega uma amostra clínica no laboratório você tem uma série também de bactérias que você coloca ali também como sendo possíveis né? bactérias envolvidas num quadro ali numa suspeita clínica que vem ali pra você tá? frente a isso o que pode estar acontecendo também? então é muito fácil você utilizar isso só que existem meios de cultura específicos também pra bacilos justamente pelo contorno da colônia aqui ó cada colônia ela tem forma irregular então muitas vezes ele vai criando braços assim como se fossem as serpentes da cabeça de medusa né? haja criatividade né gente pra essa questão também tá certo? né? então é muito comum isso pra simplificar o que não é um erro também né? é muito mais fácil associar, assimilar pra um fator do que você colocar colônia irregular com bordas irregulares cabeça de medusa fica mais fácil e acabou tá certo? gente olha o que aconteceu que eu tô mostrando agora pra vocês a diferença tá? em anaerobiose o bacilos é uma bactéria que ela não é anaeróbica restrita então pra crescimento muitas vezes você não precisa utilizar uma jarra de anaerobiose por exemplo manter uma atmosfera 100% anaeróbica 100% anaeróbica você vai ver a esporulação tá? e não o crescimento é necessário ter no mínimo uma concentração aí de 50% de oxigênio e no máximo de 20% de gás carbônico tá? numa atmosfera que você tem então 20% de gás carbônico que a gente tem até menos até na atmosfera que a gente tá aqui né? muito menos que você ama a parte obviamente de hidrogênio hidrogênio melhor dizendo né? o oxigênio também em limites mais baixos mas você pode promover um crescimento em anaerobiose ou também chamado de microaerobiose tá? uma concentração menor de oxigênio a gente vai ver que obviamente em anaerobiose né? sendo aí uma concentração maior de gás carbônico obviamente que muda o metabolismo bacteriano se muda o metabolismo bacteriano e ainda associa um meio de cultura ricamente né? com alto poder né? com alta concentração de nutrientes bastante rico né? associado a uma temperatura condições temperaturas de gasose normais vocês vão ver que vai acontecer a alteração do tipo de colônia então notem que muda a forma de colônia né? em uma colônia uma cultura altamente aeróbica você tem a formação daquelas colônias brancas opacas e totalmente friáveis coisa que inverte completamente aqui numa cultura anaeróbica né? ou microaeróbica melhor dizendo onde você tem no máximo 20% de concentração de gás carbônico o que que vai essas bactérias apresentar nesses meios ainda seletivos aqui que são meios adicionados bicarbonato aí a 0,7% eles vão apresentar colônias regulares não com formato mais de cabeça de medusa mas colônias altamente viscosas ou bucoides tá? que é uma característica específica mas aqui é uma foto de uma colônia que tirei lá da época também eu trabalhava a gente isolava bastante bacilos antracis lá né? graças a Deus não teve problema nenhum comigo mas tinha essas colônias a gente fazia justamente como diferencial tá? então a gente já sabia que a vinha uma amostra a gente falava não, vamos tentar isolar já pra ver se é bacilos antracis pegava o meio adicionava lá bicarbonato de sódio você tinha ali a formação né? essa concentração e onde era uma característica que restringia o crescimento de outras bactérias então se adicionava bicarbonato no meio de cultura isso facilitava o crescimento de bacilos antracis então você tinha a formação dessas colônias aqui mucóides tá? formando aí colônias grandes mucóides e também em vez de opacas bastante brilhantes aqui como vocês podem estar ouvindo por que que tá essa característica mucóides pela produção de uma grande quantidade daquele peptídeo de glutamil tá? que formação da cápsula então isso aqui são formação de bactérias que foram duplicadas e que tem uma síntese muito grande desse peptídeo pra formação da cápsula bacteriana tá? somente ambiente mais micro aeróbico ou próximo aí de anaerobiose que isso vai acontecer tá certo? então muitas vezes dependendo do caso você tem muito elevado a questão você quer identificar diretamente seu foco é identificar se tem ou não tem bacilos anthracis você já faz com meio seletivo aí contendo bicarbonato numa crescimento em torno de 20% que só basta esse tipo de apresentação você praticamente fecha que é bacilos tá? dúvida gente com relação a crescimento bacteriano? não? muito sono? tá? bom aqui são só pra cargo de informação com relação às diferenças bioquímicas entre as espécies de interesse veterinário bacilos anthracis e cereus tá? então notem também que o bacilos anthracis ele não tem muito poder de hemólise o bacilos cereus tem outro grande capacidade de hemólise então pra você diferenciar utilizando o agar-sangue você vê um alto poder de hemólise aí também em volta da colônia que é muito característico do bacilos cereus tá? então são meios aspectos bioquímicos aqui que dificilmente são empregados pelo menos na rotina veterinária tá? por quê? porque o número de espécies é muito restrito né? muito das espécies aí de interesse animal tá certo? então o grau de hemólise pode ser utilizado né? a motilidade também já que o bacilos cereus é a única espécie de interesse veterinário que tem alta motilidade você pode fazer um teste de motilidade em meio aquoso tá? você pode colocar a bactéria em meio aquoso meio mais não tão né? não é água tem um meio certo lá com gradiente de viscosidade que você pode promover pra você identificar tá? formação movimentação se é um bacilo você vai ver pela questão da lâmina e se tiver motilidade pronto você fecha ou você descarta bacilos anthracis tá? hemólise bacilos anthracis ele não vai apresentar ou muito pouco ou quase imperceptivo enquanto o bacilos cereus ó três cruzes aqui é muito mais comum tá? e aí uma série de fatores bioquímicos como redução de azul de metileno tá? você coloca aí parte de uma fita impregnada de azul de metileno você coloca dentro de um tubo de ensaio contendo líquido ali pode ser uma solução fisiológica você coloca ali você vai ter a deposição daquele azul de metileno tá? vai ter a formação de um fundo escuro também tá? e crescimento a 45 graus celsius lembra que eu falei pra vocês que o bacilos anthracis ele tem uma faixa de crescimento entre 12 a 44 graus? passou de 44 graus inviabiliza qualquer manutenção da forma vegetativa da bactéria então não vai formar colônia se formar colônia você sabe que é bacilos se formar colônia você pode colocar que é bacilos cereus tá? que ele tem uma faixa de crescimento pra mais de 55 graus por exemplo bacilos cereus é muito mais resistente termicamente colônias mucóides em concentração alta de gás carbônico de 20% bacilos anthracis vai determinar essa concentração igual que eu falei pra vocês você já faz direto esse tipo de crescimento esse tipo de cultura tá? já use meio seletivo e ponha na aerobiose tá? pelo menos restrito a 20% tá bom? e aqui já utilizando o fagogama que é justamente né? se é susceptível ou não que obviamente o que é um fagogama? o que é um fago? já ouviram falar de bacteriófago não ouviram falar? aí justamente são vírus específicos para as bactérias que aí se ligam algumas partes bactérias obviamente que o fagogama utilizado aqui é específico para bacilos anthracis então vai degradar né? vai acabar determinando a morte do bacilos anthracis enquanto o bacilos cereus permanece vivo mas lógico daqui pra uma rotina laboratorial é um custo muito alto também e por ser muito simples a decição e a diferenciação das espécies você nem precisa disso daqui numa rotina de laboratório tá? você pode associar qual que seria os principais pontos para você diferenciar a questão de motilidade tá? a hemólise caso você tenha feito em água sangue ou promover manter lá você regula a temperatura da estufa para mais de 44 45, 46 graus se tiver crescimento bacilos anthracis tá? bacilos cereus perdão tudo bem gente? Oi? baixo também só o resultado né? para comparar ou tem que saber para cada uma espécie como assim? para o que? para cada um não, não é necessário o objetivo é mais você estabelecer diagnóstico tá? então por exemplo para o homo diagnóstico do bacilos anthracis quais são as provas importantes que você deve fazer para chegar a um gênero e também na espécie tá? gente, para isso tá bom? aqui gente só mostrando para vocês as doenças que estão envolvidas aí não só bovinos né? mas ovinos também a gente vai falar de outras infecções então causa uma série de problemas né? com relação ao bacilos anthracis então febre alta congestão de mucose hematura edema e de alta letalidade em equinos é a mesma coisa tá? mas como você tem o fornecimento muitas vezes de um concentrado em maior volume para equino comparado a bovino você pode ter infecção e contaminação também tá? então desde o próprio tirar o próprio processo de fenação onde você retira o feno que você armazena ali ali você pode ter dependendo da área uma grande quantidade de esporos presente naquele feno que depois você fornece para o animal tá? então isso obviamente o volume é muito maior gerido em pouco tempo comparado a bovino né? então você tem todo o mecanismo e alterações né? gástricas, intestinais aí comparado aos bovinos que nos equinos obviamente o que vai resultar é um processo de cólica né? e diarreia também em decorrência desse edema desse toda essa alteração que determina suínos é muito mais também pode causar tá? mas você tem aí mais um problema de edema obstrutivo mais relacionado a respiração tá? problema respiratório canívoro gente muito raro dificilmente cão e gato aí a gente vai ter problema relacionado a bacilos tá? dificilmente mas pode ter problema respiratório no caso de inalação tá? vai ver evoluindo aí pra uma disseminação bacteriana aí no organismo a septicemia tá bom? aqui né? mostrando pra vocês o bacilos cereus e o outro liquiniformes tá? mas principalmente o bacilos cereus tá envolvido em alguns processos de mastite tá? bacilos liquiniformes já foi isolado em casos de aborto mas isso daqui experimentalmente tem muito caso muito não tem muito pouco caso tá? descrito na literatura então praticamente é inviável tá? e o contato o grande problema da intoxicação alimentar é que o bacilos cereus justamente em humanos na questão dos vegetais né? já que então no solo o bacilos cereus tá presente ali então tem a preocupação na questão de biossegurança e também dos cereais cereais também porque o cereu foi isolado a partir de grãos né? são cereais por isso que foi denominado dessa forma isso sim, sim devido pra você ter uma parede celular mais espessa né? perpígico glicano sim exatamente tá? é as grãs positivas são muito mais susceptíveis né? porque é um componente estrutural da parede celular que é mais simples né? você tem poucos então não tem alterações isso então você pega a maioria dos fármacos antipiós ele age diretamente na parede celular né? os bactericidas aí exatamente tudo bem gente? alguém tem alguma dúvida com relação ao gênero bacilos? jornal ok ó ó Legenda por Sônia Ruberti